Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022, mano. Um feliz ano novo pra você, que esse ano seja repleto de muita glória, muita alegria. E nós vai zicar o bagulho inteiro, meu parceiro. Não zicar de uma maneira ruim, né? Mas a gente vai fazer o negócio aqui, né? Dá aquela... Isso aí. Calma aí, deixa eu ver. Meu barco tá aqui em algum lugar? Ou foi... Meu barco foi acartado. Acartaram meu barco. Ah, não. Meu barco tá lá na outra ilha. Eu vou lá pegar ele, mano. Não vou gastar milão, não. Hoje eu tomei um de vaca. E, bom, gente, eu fiz um vídeo mostrando sobre a Soul, né? A nova fruta aí da Big Mom. Se você quer assistir, vai lá assistir, né? Ficou no ano passado. Ano passado. Eu não vou fazer... Usar... Nossa, eu não vou usar ela, né? Porque tá no outro vídeo. Então, vão lá assistir. Dá essa moralzinha pra gente. Eu tô gravando esse vídeo ainda dia 31, às 8 horas da manhã, tá ligado? Mas vamos contar aí, né? E, cara... Os vídeos de Rei Piratas, de Espadachim vão voltar amanhã, dia 2. Vai ter vídeo tudo tranquilo e tal. A gente tá aqui, ritmo de update, né? Até porque saiu o update 17, parte 1. Caramba. Caramba. É, isso mesmo. Saiu. E, cara, muito louco, né, mano? Tipo assim, já dá pra ter um spoilerzinho aqui olhando. Vai lá assistir, tá ligado? Dá essa força pra gente aí. Enfim. Mas é o seguinte, mano. Falando em Big Mom, aproveitando, né? Esse, assim, né? Que a gente tá aí, ritmo Big Mom. O que que acontece? Ela tem uma espada. Uma espada que é dela, né, mano? Tipo assim, eu não sei exatamente como é o nome da espada, mas a gente vai dar uma pesquisada agora. Eu vou voltar aqui pra mansão. E o que que eu vou fazer? Eu vou aqui pegar a minha fruta, né? Tipo, vou pegar qual frutinha? Você tá ligando, né? Eu vou pegar ela, a Braba, a Buda, né, mano? E pronto. Tô de Budites aqui, ó. O jeitinho que deve ser. Como a gente sempre veio ao mundo. Mas é o seguinte, vamos lá. Eu preciso saber. Eu quero saber agora. Big Mom. Espada. Vamos ver se a gente... Se... Se mostra em Napoleão. Não, eu acho que não é ela. Enfim. O que que existe agora? Eu achava que era dela porque é o que a gente consegue derrotando ela. Essa que é a verdade. Que no caso é a... Budi Sword. Que a gente precisa, né? Que a gente consegue derrotando a Big Mom. Cara, então a gente vai ter que ir lá que a Big Mom é o último boss. É... Eu vou falar pro Dark. Vem comigo, ó. Vem comigo. Então, tipo assim, mano. Pra gente conseguir esse rolezinho aí, a gente precisa derrotar a Big Mom. E é isso que a gente vai fazer agora. Não sei se vai ser muito fácil. Se é muito difícil. Se a gente vai conseguir de primeira. Vamos ver como é que vai ser a nossa sorte. E, cara, eu acho... Que o meu barquinho tá aqui atrás. Aqui, ó. Vamos de dali. Meu barquinho tá aqui. E também a gente tá pegando os candies aí. Tamo pegando todas as coisas. Eita, vem o... O Dark Zé Ruela. Nossa, caiu todo mundo. Ninguém conseguiu ficar em cima do barco, não. Ainda que eu sou humilde, tá? Eu espero. E como eu tava falando pros senhores, mano. É basicamente isso. A gente vai tentar derrotar a Big Mom hoje. Eu quero ver se é difícil. Até porque eu ainda não tentei. Tô quase level máximo, mas eu acho que isso não vai fazer tanta diferença. Assim, 40 levels. Eu não acho que vai afetar tanto. Então, a gente já tá indo aqui pra ilha. Eu não tenho o suficiente pra poder pegar a missão. Mas eu vou tentar derrotar ela. E vamos ver se a gente vai pegar essa espada de primeira, né? E, cara, agora que eu percebi que a ilha é um sorvete. E aqui a gente monta na cuia, velho. Vamos de dali, velho. Eu vou tentar enfrentar a Big Mom. Eu vou pegar maldade aqui já. Porque a gente não é besta, né, mano? Vou pegar maldade aqui. Ela tá ali, ó. Cake Queen. Né? Que, ó, é a Big Mom. É... Nossa, olha a espada dela, mano. Muito da hora. Tipo assim... Obviamente que eles não podem fazer igualzinho, né? Porque você tá ligado, né, mano? Nossa. Tá pega. Caramba, mano. A bicha é ensabuada, velho. Nossa, eu tô achando que eu talvez vou ter que trocar meu estilo de luta, hein, velho. Tô achando que eu vou ter que trocar meu estilo de luta. É, não aguentei, não. Ou eu posso voltar aqui, né? Porque eu tô com o spawn aqui agora que o parceirinho chegou. Eu posso tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. Ativa o óculo do cisne. Cara. Come, né? Vamos lá que a gente consegue. Em dois agora vai. Nossa senhora. Vou ter que usar. Essa big mão muito doida, velho. Acho que agora vai. Caramba, mano. Ela é muito forte. Tipo, a gente de Buda mal consegue ver ela aqui. Vamos conseguir derrotar. Derrotei. Ah, não consegui, mano. Não consegui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou lá trocar meu estilo de luta. E eu vou tentar desafiá-la de novo, mano. Eu vou falar pra rapaziada que eu vou spawnar ela de novo. Eu só vou trocar meu estilo de luta. Porque esse estilo de luta, tipo assim, na moral, não tá ajudando em nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá trocar esse estilo de luta. Que é a melhor coisa que eu faço agora. Então, eu vou passar ali na mansão primeiro pra depois ir lá. Enfim, vamos trocar o meu estilo de luta. Colocar o Electric Clown aqui. E daí, eu vou espanar a Big Mom de novo. Bom, vou testar a minha sorte. Eu vou ver se com esse estilo de luta é melhor, tá? Vamos lá. Vamos vir aqui em loja. Vamos pesquisar aqui sobre os bosses. E... Pronto. Ela vai spawnar lá, bonitamente. Ok, Big Mom. Vamos de Brawlers. Agora eu tô com o estilo de luta. Diferenciado. Pô, agora aqui com dois Buda não dá nem pro cheiro, mano. Eita, pera. Não vamos ficar menospreza na Big Mom, não. Porque, cara, agora é muito provável que eles façam os bosses com um sistema que, tipo assim, que tanque mais a Buda, tá ligado? Que consiga... Que consiga, tipo, sei lá, fazer mais as coisas. Que não morra tão fácil. Mas, ó, da outra vez a gente sofreu. É que com esse estilo de luta, tipo assim, mano, é bem mais fácil as coisas. Vai ser bem mais tranquilo, mano. Mas mesmo assim, ela tá arrancando. Ela dá muito dano. Tipo, a gente também tem que lembrar que é o último boss do jogo. Atualmente é o segundo boss mais forte, né? Ela só perde para o Rip Indra, né? Vamos ver... Nossa, mano, não consegui, velho. Mais uma vez. E não foi, cara. Aí é triste, hein, mano. Não, a gente vai... Mano, eu vou ficar aqui até a gente conseguir. É, meus amigos, após gastar uma boa quantidade de Robux aqui, eu acho que eu spawnei umas quatro, cinco vezes. Mas, mano, veio a Buri Sword, né, mano? Eu quero testar ela agora, velho. Quero testar. Deixa eu... Deixa eu ir lá fora. E vamos ver, cara. Quero ver a animação. Cara, olha que bonita, mano. Ela é bonitona, tá ligado? Tem a... Tem, tipo, um timão. Aí, tipo assim, ela tem essa cara de tubarão, mano. Muito doida. Olha a cara dela. Só que o problema é que, tipo assim, eu não dou nada de Sword, né? Porque eu não sou usuário de espada. Esse que é o problema, mano. Agora, pra, tipo... Pra poder... Conseguir... Esse que é o problema, né, mano? O Paela, até eu acho que a gente consegue. Até a gente desenrola aí as coisas. Mas, mano, é assim que você consegue. Não foi fácil, tá? Eu tive que matar... Pera, eu vou... Eu sei que tem como, acho que, ver no histórico do Roblox, né, mano? O que que você comprou, né? No que que você gastou... Esse... Pera aí que o cara tá me batendo aqui, ô bicho safado. Que tem como ver o que que a gente gastou. Quanto que a gente gastou. Deixa eu ver se eu consigo ter um acesso a isso. E poder dizer pra vocês quantas vezes eu... Tipo assim, é... Quantas vezes ou que, enfim... É... Deixa eu ver. Tem como a gente ver isso aqui? Cara, eu não sei se tem como a gente ver quanto que a gente já gastou nessa brincadeira. Eu achei que tinha como ver. Ah... Deixa eu ver. Acho que aqui eu consigo ver. Deixa eu ver. Ó... Eu comprei... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Exatamente. Qual que já tava spawnado? Sete. Eu derrotei sete Big Mons pra conseguir fazer o negócio. É, doideira, mano. Doideira. Mas, deu certo. E eu acho que é isso que importa, mano. Acho que é isso o que é mais importante agora, nesse momento. É... A gente conseguiu. E eu mostrei pra vocês que tem como sim pegar. Tem gente que tem mais sorte, né? Se vocês tiverem mais sorte. Eu espero que vocês tenham mais sorte pra conseguir pegar isso. E, bom, gente. Essa é a Body Sword. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fua!